Gurizada, o negócio é o seguinte, o desprezo do Grêmio pelo jogo em Erechim teve uma conta. Fez o rival internacional se distanciar dois pontos na liderança do Campeonato Gaúcho. Com o time em reserva e sem contar com a presença do técnico Renato Portaluppi, o Grêmio apenas empatou com o Ipiranga em Erechim na noite desta quarta-feira, desperdiçando dois pontos. Agora fica na segunda colocação, atrás do líder internacional, com dois pontos a mais. Enquanto isso, a direção trabalha para qualificar a equipe. Já tem mais dois reforços que trabalham no CT da Arena e encaminha a contratação de mais um atacante. A gente confere todas as informações do Grêmio e o empate com o Ipiranga em Erechim por 0x0. Neste meu vídeo, que é em nome da KTO. É a minha casa de apostas, cupom promocional MENEGAS. Te garante uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, para se divertir, joga com responsabilidade e não esquece o cupom promocional MENEGAS. MENEGAS com S é o cupom que te dá um bônus, uma reaplicação já na largada de 20% em cima do teu primeiro depósito. Em nome de KTO, eu roda a vinheta e a seguir a gente fala do Grêmio desperdiçando mais dois pontos no campeonato gaúcho, deixando o Internacional se isolar na primeira colocação, o Grêmio em busca de reforços. Morizada, a crítica que eu fiz nesta semana em cima da ausência de Renato no jogo do Grêmio em Erechim, ela independe do resultado. O Grêmio poderia ter vencido a partida contra o Ipiranga e até poderia, nas circunstâncias do jogo, que a crítica estaria de pé. Na minha opinião, um jogo oficial do Grêmio, de uma competição oficial em que o clube está mobilizado em busca do heptacampeonato, que seria uma marca histórica, o Grêmio tentando chegar ao óctado internacional dos anos da década de 1970, e o Renato decide por conta dele, com a omissão da direção gremista, não estar em Erechim é injustificável. Tivesse o Grêmio um jogo importante de pré-libertadores ou estreia da fase de grupo nos próximos dias, seria perfeitamente compreensível. Mas nestas circunstâncias, de uma única competição em disputa, e o Grêmio brigando pela liderança, ainda mais vindo de um tropeço, de uma atuação constrangedora com o São Luís no último sábado, empate na arena, a presença de Renato era muito mais que obrigatória. Seria, inclusive, um recado para o time reserva, que foi a Erechim jogar. Lá, Renato conseguiria fazer observações muito mais próximas, muito mais qualificadas, por exemplo, dos jogadores da base que completaram o elenco. Renato montou, na verdade, com o Alexandre Mendes, na Casa Mata, um time reserva, com algumas figuras que têm frequentado o time titular. Por exemplo, o goleiro Kaique, que começou o ano como titular, em que, inclusive, foi bem nesse empate em 0x0 com o Ipiranga. O Fábio na direita, o Bruno Vini jogou, o volante Dodi, o Galdino, o André Henrique, o Natan, mas nenhum deles foi destaque neste empate do Grêmio. O destaque foi, mais uma vez, o garoto Gustavo Nunes, 18 anos, atacante de lado, que é a única boa notícia que o Grêmio traz deste 0x0 com o Ipiranga em Erechim. Mas o empate custa caro. O Grêmio, que estava com a mesma pontuação do líder internacional, perdendo apenas nos critérios no saldo de gol, com este empate, combinado com a vitória do Internacional no Beira-Rio sobre o Brasil, fica agora dois pontos distantes do líder. O Inter tem 19, o Grêmio fica com 17, o Grêmio volta a campo no próximo sábado à tarde, 4h30 contra o Lanterna do Campeonato Gaúcho contra o Santa Cruz. Renato, mais uma vez, vai trabalhar, deverá colocar força máxima para o Grêmio confirmar três pontos e voltar a vencer no Campeonato Gaúcho. E a atuação do Grêmio com o time reserva em Erechim, eu nem classifico assim tão desastrosa. Um time que tem um certo entrosamento, mas um time com muitas deficiências técnicas e que até acho que esteve mais próximo de marcar, especialmente numa linda jogada do Gustavo Nunes, do que de sofrer o gol. Quando foi ameaçado, o Kaique deu uma boa resposta. O Grêmio, portanto, paga uma conta de não ter se mobilizado, de não ter se focado. O Inter, que começou o campeonato muito bem, quando perdeu em Bagé, entregou a liderança para o Grêmio. E agora o Grêmio, que tropeça com o São Luís em Casa na Arena no sábado e tropeça mais uma vez em Erechim contra um time muito pobre, tecnicamente, do Ipiranga. E o Grêmio vê o Internacional sobrar na liderança. Por enquanto, com dois pontos, o Grêmio tenta tirar esta diferença na próxima rodada. Enquanto isso, a direção se mobiliza. Chego Costa já trabalha, está sendo preparado para o Grenal e talvez até mesmo para uma rodada antes. Também o Duque Eiroz já trabalha com o Renato no CT, jogador que também está sendo preparado para estrear o quanto antes. E a direção corre para tentar reforçar e qualificar a equipe. E é necessária esta mobilização da direção, que foi excessivamente passiva, letárgica e demorou a perceber que o time do ano passado, ainda mais sem Soares, que já havia perdido o bitérulo no meio do ano, precisava agregar qualidade. Pavon, atacante argentino, 28 anos completados agora em janeiro, do Atlético Mineiro, é o nome que está no radar gremista. Um jogador que surgiu muito bem na carreira, jogador de seleção argentina, disputou o Olimpíada no Brasil em 2016, rodou o mundo, ele é base do Tadjeris, teve uma passagem interessante pelo Boca em 2014, ele jogou a Copa de 2018, embora fosse reserva daquele grupo, teve uma única atuação em que começou como titular, justamente no jogo eliminatório, a derrota para a França por 4x3. Mas é um atacante interessante, de lado de campo, jogador de beirada, e que seria sim um acréscimo para o time do Renato, que formaria um ataque com Pavon, Diego Costa e Soteldo, qualificando a equipe do Grêmio, encorpando, porque o Duque Eiroz é um jogador interessante de grupo, é um jogador para completar elenco, vai ser titular no time do Grêmio, e o Renato precisa fechar a casinha. Mas o Grêmio precisa de qualidade na frente, ainda acho que precise de qualidade atrás, entre os seus zagueiros, mas precisa qualificar do meio para frente. E o Pavon pode dar esta contribuição, se conseguir no Grêmio ter um futebol, que teve, por exemplo, lá atrás, questão de 8, 9 anos, no Boca Juniors. No Atlético, ele era reserva, teve alguns momentos interessantes, mas não conseguiu, nas últimas temporadas, se afirmar como titular. Pavon é o próximo nome, que a direção do Grêmio trabalha, para ser anunciado. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Está aqui o meu Instagram, Meneghete Jornalista, me acompanhem lá também, vamos estreitar a nossa relação. Este vídeo é em nome de KTO, que é a minha casa de apostas, kto.com, o cupom promocional, MENEGAS, com S, te entrega um bônus, uma reaplicação, de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO, para brincar e para te divertir. kto.com, o cupom é MENEGAS. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.